Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí, hoje nós vamos fazer a nossa monada cabulosa, cabulosa aqui na conta do Dark Krugal, é um cara da minha guild, falando isso eu não contei pra vocês, até bom que eu já dou essa notícia, eu tô no Brazilian Rise agora, depois que eu atingi o sonho do Legend aí na época feio, eu fiquei muito satisfeito, só que o problema é que lá, infelizmente os horários não são bons pra mim, porque é uma guild internacional e o fuso horário é diferente, os caras tem uma diferença de hora muito grande, status GVG, que pra mim aqui é de madrugada, pra eles lá de manhã, então assim, tava um pouquinho complicado isso aí, e pra não ficar aquela situação chata, a gente preferiu sair, mas graças a Deus, nós ficamos muito bem lá, o pessoal tava bem satisfeito com a gente, a gente bem satisfeito com ele também, beleza? Então galera, o que que vai rolar aqui? Ele pediu pra mim comprar 10 packs, 10 packs, é isso mesmo que eu vou ser escutado, 10 packs, só que não tem tanto espaço assim, então eu vou sumonando e a medida que for necessário eu vou ter que fazer uns power up, beleza? Então vamos que vamos. Eu já nem sei onde é que compro os negócios aqui, não, nem isso aqui não, aí, aí, eu já tenho tantos anos que eu não compro um pack que eu já nem, nem sei onde é que compro, né? Nossa, vai ter, vai faltar espaço pra caralho, são 10 packs, vai dar 110 mobs, e eu mexi aqui na conta dele pra mim poder tentar liberar espaços, e eu consegui 81, 81, porque eu não queria ficar gastando mana demais com aumentar o story, fui dando fusão, ele tinha uns angelmãozinhos sobrando ali, Aumentei alguns móveis pra nível 25, usei 3 móveis pra... não, 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 tá bom, isso, 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 eu já tô conversando com as que eu comprei mais. Aumentei aqui, a mana, a mana também, bem-vindo que eu vou precisar. A mana, pelo amor de Deus, não coleta o bichinho não, se você me der esses bichinhos eu vou ter que abrir mais espaço ainda. Meu Deus, velho, olha o tanto, olha o tanto de sumo. Deixa eu ver se eu coletei algum bichinho aqui, eu acho que não, vai. Não, não coletei não. Ok. Vamos lá, pra pessoas... 110 ms, irmão. Deixa eu ir pro canal do... Do... Kazuki. Kazuki, é nóis, porra, canal 7, vamos testar essa merda. Vamos ver, vamos que vão, vamos que vão. Vamos começar, vamos começar essa mandinga louca aqui. Tá começando com uma bruxinha bosta. Um arqueiro bosta. Tá bom, já pode parar de me dar bosta. Acho que você já tinha que começar a me dar o Night 5 logo, pra mim não ficar bafado no final. Pra mim não ficar preocupado que não vem nada de bom, essas coisas. Porra, vem 110 ms, isso é um absurdo, velho. Eu não sei se eu deixo passar, eu não sei se eu dou skip. Vou esperar o bichinho, pelo menos vai aparecer. Isso, e no gato. Ok, isso não, né, que merda, né. Vou esperar a porra, eu não vou ficar de sangue de água. Ah, Green Reaper. Meu Deus, velho, dá um brilhozinho. Já foram 11 ms, já foi um pack aí já nessa brincadeira. A gente, velho, o problema de você se morar na conta dos hotéis, dá um nervoso. Mas dá um estresse, você fica assim. Tem que vir alguma coisa. 110 ms, tem que vir alguma coisa. É um fato da vida. Ai, meu Deus. Vem, Night 5. Brilhou, brilhou. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar. Eu não tô olhando, eu não tô olhando, eu não tô olhando, eu não tô olhando. Que merda. Ah... Que merda, velho. Olha, olha. É agora, é agora. Eu não vou olhar. Eu vou olhar só o pezinho. Só o pezinho. Porra, velho. Tomaram o cu. Não dei nada. Desculpa, galera. Não era pra xingar. Desculpa. Ai, meu Deus. Nossa, velho, dá um desespero. Ó, nega aí, ó. Eu já tava precisando de um 4 estrelas pra diminuir o... Pra poder fazer fusão com o Rainbow. Já achei um. Ele já tem a Mega, né? Por isso que eu tô falando. Não que ela seja ruim, viu, galera? Não me culpem, não me julguem. Ai, meu Deus. 30... 40 sumons... 40? Não, 30, desculpa. E até agora... Tá bosta. Não me diz. Saiu lá lápis ali. Meu Deus, velho. Eu tô começando a ficar nervoso já, velho. Nossa, velho. Olha o tanto de sumon aí até agora. Dois raios. E duas bosta. Kazuki, eu tô começando a duvidar do seu canal 7, hein? Eu vou acreditar até o final, hein? Se depois dessa não rolar, eu vou lá fazer um protesto com o seu canal, hein? Meu Deus. Menos Mave, bolada aí, como sempre. Champion. 40 sumons, galera. Dois brilhos. Eu vou sair daqui. Eu vou pro 101. Eu não vou... Desculpa, Kazuki. Não dá. Só não dá. Só não dá. Não saiu nada, irmão. Não saiu nada. 41 sumons. Dois raios e nada. Se tu aqui, eu tô confiante. Era 101, 106 ou 110? Eu já nem lembro. Vamos fazer um pouquinho cada. Vamos ver o que vai dar. Nossa, esse aqui também tá premiado com nada. Meu Deus, véi. Não, véi. Não faço isso, não. Sai alguma coisa. Se sair nessa brincadeira aqui o Night 5 top, eu já nem ligo. Você não precisa brilhar mais hora nenhuma. Mas tem que sair pelo menos o Night 5 top. Pelo amor de Deus. São 110ms como tuas. Meu Deus. Galera. Estamos chegando na metade. Sabe quantos raios deram? Dois. Esse é o terceiro. Agora vai vir aquele Night 5 pra compensar tudo. Que eu tô ficando bolado aqui já. Tá. Ela é boa. Não sei se ele tem. Mas eu ainda assim quero meu Night 5. Agora começou a brilhar. Agora nós estamos vendo brilho. Pelo amor de Deus, galera. Anubos de água. Não vou falar o quê? Não sei o que eu falo. Tô sem graça, velho. Tô sem graça. Porque o cara me entrega 110 sumas. Eu sumo no 60. 4 brilham. E até agora nenhum Night 5. Nenhum bicho hiper foda assim. Tudo bem. Eu gosto do Dunderai. Gosto muito do Dunderai. Mas né? Ei, cantuas. Meu Deus. Um raios de água. É raro ver esses raios, né? Muito sumo. Vai alimentar um pouco. Olha. Ó, agora tá brilhando. Pelo menos aqui no sentido de as coisas estão funcionando. Eu não sei o que que é pior. Brilhar ou não brilhar. Meu Deus, né? Socorro. Me manda alguma coisa. Por favor. Eu tô te implorando. Me dá o Night 5 só pra me resolver meu desespero. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Pirata de fogo. Olha, olha, olha. Agora eu tô vendo o brilho rolando. Vem. Vem. Vem, Net 5. Pelo amor de Deus. Vem outra noob. Você já é raios de água. Qual o problema, Campucho? Você já viu quantos mob Net 4, Net 5 que tem, bicho? Você tá me dando Net 4 repetido? Meu Deus, velho. Ai, eu tô ficando abafado. Eu tô ficando abafado. Meu Deus. Aí o cara vai lá e tira um arcanjo. Isso é no mesmo chate que eu tô, não. Tá no 101. Eu tô no 101, não. Tô no 101. Olha, olha. É agora. Vem em mim. Vem em mim. Meu Deus, eu não tô vendo. Ô, velho. Eu vou chorar, velho. Sério mesmo. Vou aproveitar que aqui... Já tá com 96, já vou começar a pegar os storage aqui. Eu vou fazer aqui no storage. Eu vou tirar esse brother aqui. E vou puxar os que eu tinha ocupado pra ele aqui. Ela e... Eu já dou... Diffuse já. Pum. Pelo menos libera alguns espaços, né? Divido essa merda aqui de fujo. Mas eu vou deixar ela aí. Não sei o que ele vai querer fazer, né? Então... Como diz o... Tá contando é minha, né? Então... Porque na real eu daria de fujo pra mim e minha real também, se fosse minha. Mas não é. Nossa, olha isso aqui. Olha o tanto de fujo, meu. Tanto de fude. Já sai quem tá onde ela tem um jeito. Deixa eu ver quanto de mana que ele tem. Ele ainda tem um milhão e novecentos. Ok. Por não que ainda assim eu vou precisar de espaço. Não tem mais espaço nenhum aqui. Sério. Só não tem. Deixa eu ver se tem alguns netfujo. Eu não posso dar nada de fujo aqui que eu não sei se ele vai querer usar depois. É foda. Foda. Eu esqueci que eu tenho que passar os modos pra lá, né? É só comprar espaço não, né? Eu ainda não tô acreditando até agora. Olha a quantidade de sumo e nada. E nada assim significativo. Tem vinte e oito agora, espaço. E temos trinta e três sumos. Vai faltar no finalzinho ainda. Vamos ver. Meu Deus, véi. Eu tô muito abafado. Qual canal que eu tô mesmo? Sem ti. Pelo menos aqui tá brilhando. Olha lá, viu? O cara tinha o Desert Queen, véi. Filha da puta. Eu que tava sumonando. Mãe, foda-se. Mãe, foda-se. Mãe, foda-se. Mãe, foda-se. Mãe, foda-se. Eu vou pro 110. Esse cara roubou a minha sorte aqui. 106. Quer dizer, isso. Roubou o meu netfujo. Vou pegar uma pro outro aqui agora. Tô digitando nisso. Ó, viu, viu, viu? Fala aí que é 106. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu tô rindo pra não chorar, véi. Cês não tão entendendo. Cês não tão entendendo. Bom, vou ser sincero. Pelo menos o Joker é food pros luxos. Então, assim, tá bom. Não vai ser inútil. É melhor do que tirar aqueles... Outros mobs. Aquela lápis que eu tirei. Meu Deus, véi. Pera que eu roubou o meu netfujo, véi. Tivesse tirado bastante... Assim, ela não é muito boa, não. Mas pelo menos... É o netfujo, né, véi? Salvou a minha pele. Não, véi. Por favor, véi. Me dá alguma coisa que presta, véi. Nós fizemos até agora exatamente... Vamos ver. 80... Não, peraí. 90 sumos, véi. 90 sumos, véi. E não veio nada realmente top aqui agora. Até agora. Meu Deus, véi. Meu Deus, véi. Eu não sei o que eu faço. Como é que você chega pro cara e fala assim depois? Ô, cara. Sabe aqueles 110ms que você me deu pra sumonar? Então, véi. Não veio merda nenhuma. Como, véi? Sabe? Você não tem cara, não, véi. É difícil. Vocês acham que é brincadeira, né? Não, véi. Meu Deus, véi. Olha isso, véi. Eu trouxe ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vou conversar com ela aqui. Você ainda tem tempo. Vem pra nós. Eu vou falar que foram 100. Eu vou falar que foram 100. Eu sumorei 5. Agora você não me deu nada. Pronto. 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 Agora, agora, agora. Trolei a cara deles. Foi quase 100 mesmo. Foram 98. Vem, véi. Por favor, véi. Dá tempo ainda. Pelo amor de Deus, véi. Por favor. Eu tô te implorando. Ele não tá nem brilhando. Vocês não tão entendendo. Eu não tô acreditando que esse vídeo vai terminar assim, não. Tipo assim. 110 sumos. Ó, é agora. O Salvador. Eu não tô vendo. Eu vou ver a cabecinha dessa vez. Eu vou ver a perneta dando azar. Ih, é net for. Não tá o liste. Eu esqueci que não dá pra ver a cabeça. Porque você vê as estrelas primeiro. Ih, já tá no máximo. Vamos ver se a galera falou igual a merda aqui. Meu Deus, véi. Meu Deus. Me propõe. Ninguém tá nem aí. Só tá cagando. Você tira a Identify ou não? O Lugin desse cara tá fusquido. Deixa eu ver. Os dois, né? Não. Faltou um. Tá nem perto. Não sei se eu já dou de fúrgica de uma vez. Não sei se você espera quantos sumos que eu tenho. Vamos ver. Ainda tem. Cinco. É um espaço. É. Como tu te comprou um espaço? Vamos ver. Vocês não tão entendendo o tanto que eu tô bolado. Vocês não fazem ideia. É muito triste quando essas coisas acontecem. Pelo amor de Deus. Dá tempo ainda, Compute Wars. Dá tempo ainda. Você der um reteste aqui, você salva o dia. Não tem teste não. Night 5, você já salva o dia. Pelo amor de Deus. Meu Deus, véi. Meu Deus. Não tô acreditando. Eu vou morrer. Último. O último ambiente de 110. E até agora. Morfude pro luxo. Ah, não vou olhar. Nem se brilhou. Não brilhou, né? Meu Deus, véi. Meu Deus, galera. 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 110 sumons. 110 sumons. Não veio nada. Só não veio nada. Só não veio nada. Eu não sei o que dizer. Olha a conclusão. Olha a conclusão. Vamos lá. Lápis. Que bosta. Joker de água. Dois anubis de água. Dois anubis de água. Sucubus de água. Tal lixo de água. Não vou nem comentar. Antenai. O Galion de fogo. O Ned Forra. O Ned 3 Awake. O Orochi. O que que você fala de 110 sumons. Quando você tira isso daqui. Bom. É isso aí, galera. Com muito choro no coração. Com muita tristeza na alma. Que eu agradeço a vocês. A presença nesse vídeo. Eu tô rindo pra não chorar. Eu não sei nem com que cara. Que eu mostro pro cara. Os sumons que eu tirei. Vocês não sabem o tanto. Que é decepcionante fazer isso aí. Mas é a vida. A Trotius trollou na gente. Mais uma vez. Me trollou ontem. Me trollou hoje. Acho que ela só quer que eu faço H.H. Essa semana. Pelo que eu tô vendo. Bom. É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Obrigadão pela força no canal. E tamo junto. Valeu, valeu. Falou, falou, falou.